Música Nós estamos aqui na Rally Design em Santo André, região do ABCD Paulista. Eu estou aqui com o Enzo, que é um dos proprietários da Rally Design, uma empresa bastante reconhecida no mercado de fabricação e reforma de bancos, de interiores de carro. Enzo, eu quero primeiro agradecer você participar. Legal, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar mostrando um pouquinho da nossa história aqui. Na verdade, a Rally Design nasceu há 45 anos atrás. Ela começou com o meu pai, onde ele criou o reclinador, que naquela época não existia. Então, ele começou com o reclinador, dali ele começou a fabricar bancos. Então, a Rally Design, na verdade, é uma fábrica, onde o principal produto dela mesmo é a fabricação de banco. Mas a gente engloba várias outras coisas, como parte de interiores em geral, tapeçaria em geral, projetos diferenciados. Então, a Rally Design é muito artesanal também. Enzo, essa questão de cadeiras tem algumas brincadeiras, vamos dizer assim, a gente viu que tem várias coisas personalizadas. No caso desse banco do Palmeiras, a gente fez para jogadores reserva. Então, eu faço ele personalizado para o estádio de futebol. O logotipo do Palmeiras, cores do Palmeiras, não só do Palmeiras, como de vários outros estádios que a gente fez. Teatro, pode ser uma sala de audiência. Sim, sim, a gente faz, desenvolve. Parte de cadeira para escritório, que a gente remete dentro do carro. Às vezes o cliente quer, putz, eu quero o mesmo conforto que eu tenho no meu carro, num banco concha, num banco mais esportivo, eu quero na minha casa. Ou às vezes com videogame, né? Exatamente, youtuber, videogames e assim vai, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho